Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Atlético Goianiense Santos É a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, é confronto direto, é briga pela Libertadores E vamos aí galera com a equipe do Atlético Goianiense, que vem fazendo um ótimo Campeonato Brasileiro Mas vem de derrota fora de casa, 2x0 para o Bragantino O Atlético que está na 13ª colocação com 45 pontos E está na briga, por uma vaga aí no G6, em busca de uma vaga na próxima Libertadores Encarando o Santos, vice-campeão da Libertadores O Santos que é o décimo colocado com 46 pontos e vem de empate fora de casa, 3x3 contra o Grêmio E o Atlético Goianiense já está jogando E eu peço a todos galera que deixem aquele like para ajudar na divulgação daquela força aqui para o canal Vocês são demais, muito obrigado pela força de sempre Vamos para o jogo Dudu, fica para o William Maranhão, vem distribuindo o jogo Ferrares, abriu na esquerda para a Nicolas, vem escapando a equipe do Atlético Santos que jogou bem desfalcado contra o Grêmio Ainda tem aí a volta de alguns jogadores para esta partida Ferrares, abriu, Nicolas, caprichou no cruzamento lá dentro Tira a zaga Sandri Doca para Soteldo, vem distribuindo o jogo à equipe Vem distribuindo o jogo por aqui à equipe do Santos Para o Felipe, para a Alisson O relógio já aponta 11 minutos de partida por enquanto 0x0 Marinho Não conseguiu escapar ali da marcação Marinho que foi considerado aí o rei da América O melhor jogador da competição Lógico que por conta da perda do título Acabou ficando bem chateado Fez uma declaração bonita Dedicando aquele prêmio individual aos cozinheiros Ao pessoal que trabalha ali no Santos Trabalhando na equipe do Atlético Atlético Goianiense que venceu o Flamengo Venceu o São Paulo Aqui fica complicado para os times que vêm visitar a equipe do Atlético Luan Pérez Olha o vacilo na saída de bola Quase deu certo para o Janderson Santos vem trabalhando Marinho Belo giro, escapou, levou Jogada pela lateral Marinho vem trazendo pela meia Pressiona em cima Batida para o gol Chegou fechando para ali o Lucas Braga Não pegou muito bem na bola E apenas tiro de meta Lá vem o goleirão Jean Estoura lá para frente Tocou aqui na direita Procura espaço Chico Restribuindo seu jogo Pode ser uma boa jogada Lá vem a equipe do Atlético Dominou, levou linha de fundo Cruzamento Olha o gol Rapaz, o Chico deu um voleio ali Mas a bola já estava nas mãos do goleiro João Paulo São os que tem dois grandes goleiros João Paulo e o João Zé Roberto tocou Hum, o Janderson não conseguiu fazer um dois O Zé Roberto tocou e passou Marlon Não conseguiu escapar Arbitragem marca a falta É, falta para a equipe Falta aqui para a equipe do Atlético Dudu Tem solteio de em cima Dudu deu giro Tocou na entrada da grande área Essa bola vai sobrar aqui na linha de fundo Lampérez Chega sem brincadeiras Corta do jeito que dá É, lateral aqui pela direita Janderson vai se movimentando Dominou Cruzou para o Zé Roberto Corta a zaga do peixe Marinho fica com a sobra Toca na meia Lucas Braga Devolveu atrás para Luiz Felipe Jonathan recebe aqui pela esquerda Já estamos com 42 minutos É, um jogo pegado Um jogo equilibrado Dos dois times Ali no meio de tabela Buscando uma vaga na próxima pré-libertadores Chico tocou na frente Para o Zé Roberto Abertura na esquerda Pode ser um grande lance Chega a bem parar na cobertura E a arbitragem é ponta final É isso aí galera Final De primeiro tempo Por enquanto Atlético Goianiense 0 Santos também 0 E é isso aí galera E o peixe já está jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando É, o Santos que Acabou perdendo alguns pontos Nas últimas rodadas Uma derrota para o Fortaleza Uma derrota para o Goiás Jogando Na Vila Mas agora não tem que pensar muito Tem que correr atrás desse prejuízo Sandri Toca para Alisson Lucas Braga está com ela Abriu para Marinho Na direita Vem encarando a marcação Pintou cruzamento lá dentro Ninguém conseguiu fechar Sandri Fica com a sobra Brica por ali Pressiona o garoto Deu certo Soteudo Vem na habilidade Traz para o meio Clareou Vai bater para o gol Espalva o goleirão Chega por aqui Marinho pressionando Tenta ficar com essa bola Atlético Goianiense Tenta sair jogando Pressiona a equipe do Santos Dominou Abriu na direita Para Dudu Dudu está com ela Toca para Eder William Maranhão Eder Faz o toque lá na frente Procurando espaço Belo lançamento Chega por aqui Felipe Jonathan Na cobertura João Pérez Sandri Santos vem avançando Alisson Adianta para Lucas Braga Pode ser uma boa jogada Tem Soteudo pedindo Tem Marinho também Abriu para parar Na direita Caio Jorge está Lá dentro da área Cruzamento buscando ele Caio Jorge ajeitou Para o gol Gol O Santos Para abrir o placar Por aqui Uma bela jogada A bola rolou De pé em pé Bela assistência De Caio Jorge Além de artinheiro Também sabe Servir os companheiros Aí o Lucas Braga Abriu na direita O Pará cruzou Lá na segunda Trato Caio Jorge Ajeitou para o meio E o Lucas Braga Mandou para o fundo Do gol É o peixão Partindo para cima Em busca Dos três pontos É o belo lance Do Lucas Braga E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Atlético Goianiense 0 Santos 1 E o Santos Vai superando Corinthians E vai superando Bragantino Na classificação Vai chegando A 49 pontos Vai assumindo A oitava posição Por enquanto Janderson Dividiu Brigou Melhor para o Sandri Que vem avançando Então tapa na frente Para Sotelo Força demais 76 minutos De partida Por enquanto 1 a 0 Para a equipe do Santos Dudu Toca para Juvan Juvan para Chico Atlético Tenta achar Esse espaço Mas O Santos Está ligado Marcando em cima Pressionando Essa saída de bola Luan Pérez Dominou na boa Tocou Trabalhou Lucas Braga Luan Pérez 6-1-2 Lucas Braga Clareou Abriu para Marinho Devolveu na frente Procura espaço A equipe do Santos Em busca do segundo gol Marinho Tentou o tapa Ali na meia Chegar na cobertura Sai jogando A equipe do Atlético E vem o que pode ser O último lance Nicolas Toca para Éder Se ficar Nesse passe Passe aqui Na Na linha defensiva Nunca vai fazer o gol Luiz Felipe Segura Toca para Alisson E a arbitragem Aponta Final É isso aí galera Fim de papo Por aqui Atlético Goianiense Zero Santos É o Santos Coritiba Sábado Dia 13 de Fevereiro Às 19h Então é isso pessoal Um forte abraço A cada um de vocês Continue acompanhando Brasileirão Também temos o Mundial de Clubes Que está rolando por aqui Então forte abraço Tamo junto Até mais Apareceram os dois vídeos Aqui na tela Então fique ligado Aqui no canal Valeu Canal O melhor time É o seu